Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Wagner Moreira com mais um tutorial para o canal Visão Tech BR. Galera, hoje eu vou demonstrar como criar um arquivo torrent, como abrir um arquivo torrent e também como criar um link magnético, uma URL para ser adicionado no torrent que é uma forma de também baixar pelo torrent ou então enviar arquivos. Porque o torrent na verdade você pode fazer download, mas ao mesmo tempo que você está fazendo download você está enviando arquivos, é um protocolo chamado P2P. E é isso, vamos lá. Eu estou usando aqui o torrent, o torrent é o micro torrent. Iniciar janela, iniciar, conta de usuário, locais lista, documento, desktop lista. Iniciar janela, iniciar, todos os aplicativos, let's view, grupo, torrente. Vou abrir aqui o torrent. Galera, de já, se não é inscrito no canal. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, marque os notificações, dê o seu like e vamos fortalecer o trabalho aí, beleza? Ah, deixa o seu comentário aí também abaixo aí se você ficar com alguma dúvida. Vamos lá. Barra de progresso 0, 0 por... Abriu o torrent, né? Árvore, torrentes, 7, recolhido 5 de 8 nível 0. Aqui são 7 torrents, né? 7 arquivos que estão tantos... Na verdade, no caso aqui, eles só estão enviando para a rede. Alguns estão pausados, né? Pode pausar também. E outros, não. Então, para criar um novo torrent, você... Arquivo submenu Alt. Pressiona Alt, né? Ele vai nessa coisa aqui de arquivos, nessa guia Arquivos. Adicionar torrente. CTRL-O. Adicionar torrente. Criar novo torrente. CTRL-NC. Criar novo torrente. Também tem o comando aqui, se a pessoa quiser, né? Em vez de ir pelo Alt, pode ir direto pelo comando. Enter. Criar novo torrente diálogo. Selecionar fonte grupo. Selecionar fonte caixa de combinação recolhido. Edição selecionado C. Users Wagner Downloads. Macos Mojav 10.14 by Cisne. Aqui eu tinha feito de um... Adicionar arquivo botão. Adicionar diretório botão. Você pode adicionar um diretório ou um arquivo. Vou adicionar um arquivo. Adicionar arquivo botão. Barra de espaço. Pressionado. Selecione um arquivo diálogo nome. Nome, caixa de combinação recolhido. Edição Alt em branco. Tipo, caixa de... Abrir botão Alt. Cancelar botão. Abrir, tipo, ca... Nome, caixa. Modo de exibição de itens lista. Nome, botão de... A PowerSoft não selecionado 1 de 138. Aqui tá o A PowerSoft. Aqui acho que é uma pasta. Format Factory 2 de 138. Data da criação. Forró dos paredes. Isotópico A. Leagio F. Letizvio 6 de 100. Lion 1.11. Better V. Dado 1.2. 7 de 103. Magix Projects 8 de 100. Modelos personalizados do Office. Makingly Contente 10 de 138. Data da criação. 0. Número edição somente. Leitura link. Making. Real. Procura um... Virtual Machines 14 de 103. 01 Wesley. Alterações em... Alterações em entrevista do Prune. 1. PDF de... Alterações em entrevista do Prune. 1. Ocrede PDF 18. Arquivo do canal do X19 de 138. Audio Mateus SFK 20 de 138. Tipo, arquivo SFK tamanho. 11,6k. Audio Mateus WAV21 de... Audio Cleo de novo em... Audio Cleo de novo... Audio Mod... Audio Mod... Audio Mod... Audio novo para o... Audio novo para o canal MP3 ReapX 28 de 138. Audio novo para o canal MP3 ReapX tipo... ReapX file tamanho. 20,2k. A data de modificação. 2308 2000. Aqui no diretório download. Deixa eu ver. Modo de exibição de itens lista. Pastas grupo expandido. Documentos de... Download. Download. Tem mais arquivos. Modo de exibição. RS5 mod... 27... Anteriormente, né? Cleo de torrizal. Cleo de torrizal. O evan... O evangelho. O ev... Vozes. Specialisto. Vozes como o addon RAR 9 de 290. Ó, esse aqui ó. Vozes addon... RAR, né? É... Aí você dá... Você dá um tab. Data de modificação. Nome. Tipo... Caixa de combinação. Pode dar um enter ali também. Recolhido alt T. Em cima do arquivo que já abre também. Abrir botão alt T. Mas eu vou aqui em... Em... Em abrir. Barra de espaço. Espaço. Criar novo torrente diálogo. Selecionar fonte grupo. Adicionar arquivo botão. Aí eu já adicionei o arquivo. Recolhido. Edição selecionado C. Users Wagn. Downloads vozes como a don RAR. Aqui tá o caminho, né? Do... Do arquivo. No... Campo de texto. Adicionar arquivo. Adicionar diretório botão. Propriedades do torrente grupo. Raspiadores. Edição multilinha selecionado DP. Traquer o PEMB torrente com 80 anúncios DP. Traquer o PEMTRAKROG 1337 anúncios. Aqui eu geralmente deixo padrão, mas você tem como... É... Deixar ali otimizado. Sementes da web. Edição multilinha em branco. Comentário. Edição em branco. Tamanho das partes. Caixa de combinação. Autodetectar. Recolhido. Autodetectar. Outros grupo. Inis torrente privado. Caixa de seleção não marcado ALT. Privado. Deixar não, né? Deixar mesmo ele público. Preservar ordem do arquivo. Caixa de seleção não marcado ALT. Criar encriptado. Caixa de seleção não marcado ALT. Criar encriptado também não vou fazer isso. Relacionado grupo. RSS. Torrentes similares. Edição em branco. Mas tem várias opções aqui. Criar botão. Vou dar mais espaço aqui. Espaço. Pressionado. Aí tem que aguardar. Deixa eu ver. Selecione onde salvar o torrente diálogo. Tipo. Nome. Caixa de combinação recolhido. Edição ALT. Selecionado. Vozes como adonrar torrente. É. Agora que eu arquivo, né? Torrent. Modo de exibição de itens lista. Data de modificação. Botão de divisão recolhido. Eu vou salvar dentro da pasta download. Semana passada. Árvore. Nível 2 downloads recolhidos. 3 de 8. É. Eu vou salvar dentro da pasta download mesmo. Modo de comando. Barra de ferra. Árvore. Downloads recolhido 3. Vamos lá. Modo de exibição. Data de modificação. Nome. Tipo. Caio. Barra de ferra. Salvar. Botão ALT L. Vou aqui em salvar. Espaço. Criar novo torrente diálogo. Está criando agora. 17%. 27%. 37%. 47%. 57%. 67%. 77%. 87%. 97%. Vamos ver aqui como é que está. Já criou. Deixa eu ver. Vamos ver a tela. Criar novo torrente diálogo. Selecionar fonte grupo. Selecionar fonte caixa de combinação C. User swag. Downloads vozes como a Donrar recolhido. Edição C. User swag. Downloads vozes como a Donrar. Adicionar arquivo botão. Adicionar diretório botão. Propriedades do torrente grupo. Rastreadores. Rastreadores. Deixa eu alternar a tela que é mais fácil. Alerta de OBS 26. Torrente 3. 5. 5. Alerta de segurança do Windows. Linha 1 coluna 2. Alerta de segurança do Windows. Esse aqui é o firewall. Se eu liberar isso aqui. Fornecedor. Edição somente leitura. Alt F. Selecionado. Bit torrente. NC. Caminho. Edição somente leitura. Multilinha alt C. Redes privadas. Redes públicas. Quais são os riscos. Permitir acesso. Botão alto espaço. Pressionado. Isso aqui é tudo. Criar novo torrente diálogo. Selecionar fonte grupo. Selecionar fonte caixa de combinação recolhido. OBS 20. Torrente 3. 5. 5. Build 45.7. Criar novo. Pronto. Já foi criado. Vamos ver se já foi criado. Eu liberei no firewall ali galera. Porque as vezes precisa liberar o programa no firewall. Mas o próprio Windows vai assinar lá quando for necessário. D. Documentos. D. Downloads. Downloads. Árvore. Ontem grupo expandido. Hoje grupo expandido. Vozes como a Dom. Um hardware torrente. Um de 291. Já foi criado aqui o arquivo. Só que. Não vai ser necessário. Aí se eu quisesse. Eu podia enviar esse arquivo para alguma pessoa. Essa pessoa também teria que ter um cliente. Torrent. Qualquer um. Seja. E aí ela já ia poder baixar. Eu teria que deixar meu computador ligado. Porque como eu falei. É uma tecnologia que você não deixa em um servidor. Mas o servidor é a sua própria máquina. Digamos assim. É. E a pessoa vai semeando. E quanto mais pessoas estão baixando. Mais rápido o download fica. Baixando e. E fazendo o upload ao mesmo tempo. Né. É a tal da tecnologia. P2P. Né. E. Vamos lá. Eu vou lá no torrent. Que esse arquivo já ficou lá. Torrent. Três. 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 Cinco. Cinco. Cri. Vamos lá. Adicionar arquivo. Botão. Adicionar diretório. Botão. Aí eu vou dar um. Torrente. Três. Cinco. Cinco. Guil de quarenta. Reporteado e link. Arrefe. Reporteado. Arrefe. Reporte. Guia. Pares. Guia selecionado. Reporteado e link. Árvore. Torrentes. Oito. Recolhido. Agora já tem oito torrents, né? Porque foi adicionado mais um que foi o que eu criei. Ele já fica aqui também. Reporteado e link. Ele fica semeando, né? No caso. Fazendo o upload para a rede. Arrefe. Reporteado e a par. Arrefe. Guia. Pares. Guia selecionado. Reporteado e link. Árvore. Torrentes. Oito. Recolhido cinco de oito nível zero. Reporteado e link. Arrefe. Reporteado e a página de propriedades. Lista. Deixa eu ver aqui qual é o guia. Arrefe. Reporteado e a lista. Tamanho. Seiscentos e treze MB. Status. Semeando. Té infinito. Tá aqui, ó, né? Seiscentos. Aqui o tamanho. Eu vou dar um F2 aqui para mostrar. Edição selecionado. Vozes como a do honrar. Beleza. Está aqui. Tá semeando, né? Seis. Aí agora eu vou ensinar como criar o Magnet, né? Se você não quiser mandar o arquivozinho ali, né? Você pode mandar o link Magnet, que é até mais fácil e... Geralmente não dá erro. Vamos ver. Aí você focaliza aqui, né? O arquivo. É... Dá um alt. Arquivo submenu alt. Adicionar torrente. Adicionar, 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 adicionar. Criar novo torrente. Saíra. Adicionar torrente. Adicionar torrente. Escolha um diretório de destino. Arquivo submenu alt. Na verdade não é alt. Torrente 3. Sim. É o cliques direito do mouse, que é equivalente ao aplicações. Vamos lá. Focaliza ali, né? Só tem vários aqui, ó. Vamos ver aqui. Tamanho. 2.96 GB. Tamanho. 405. Tamanho. 5.85 GB. Cada um desse aqui é um torrente diferente. Tamanho. 2.9. Tamanho. 613 MB. Beleza. Voltei lá para o de 600 e poucos MB, que é o... As vozes. São as vozes. É... F10. Aqui eu tenho que pressionar F10 Shift. Aqui não tem aplicações sozinho. Contexto menu. Aí eu vou aqui. Transferir para abrir. Abrir pasta. Copiar o magnético M. Ó. Copiar URL magnético. Dá um Enter. Torrente 3. 5. 5. Build 45. Aí eu vou abrir o menu de C aqui para mostrar que foi copiado, né? Iniciar janela. Pesquisar janela. Caixa de B. É. Bloco de notas. Sem título. Bloco de notas. Editor de texto. Edição multilínea. Magnete. XTURN. Bit 5. F15.149.980. Aí este magnete aqui, você já pode enviar para outra pessoa, né? E essa pessoa vai poder baixar o arquivo, né? Do seu computador para a máquina dela. Ou para outras... Você pode mandar para quantas pessoas você quiser, né? As pessoas vão ter que baixar. Mas enquanto estiver fazendo o download, né? Essa máquina aqui vai ter que ficar ligada, né? Tem isso no torrent. Ele é rápido, mas tem esse probleminho, digamos assim, né? Aí após a outra pessoa ter baixado, se ela deixar na rede, aí... Se ela deixar o dela semeando, aí as outras pessoas podem baixar. É assim que funciona o torrent, né? Claro, se ela não tirar da lista de torrents, né? E eu vou mostrar aqui no torrent como é que adiciona um URL Magnete. Torrente 3.5. Torrente. Aqui você pressiona Alt. Arquivo submenu. Adicionar torrente. Adicionar torrente. Escolha o diretório. Adicionar torrente a partir do URL. CTRL. Adicionar torrente a partir do URL. Adicionar torrente a partir do URL. Por padrão, se você tiver algum torrente na área de transferência, algum link Magnete, no caso, ele já consegue identificar automaticamente, né? Não é necessário você colar. Ok botão. Aí aqui você dá um ok, né? Eu vou dar um ok. Torrente diálogo. A torrente que você está adicionando já está na lista de torrentes. Você deseja carregar rastreadores a partir dele. Sim botão Alt S. Aí se eu botar, eu posso botar... É tipo assim, como se ele fosse semear duas vezes, né? Aí consequentemente vai ser um pouco mais rápido. Por isso que ele pergunta isso aqui. Não botão Alt N. Sim botão Alt S. Torrente 3.5.5. Guild 45.790.32. Reportear the link. Beleza. Árvore. Torrentes. 8. Recolhido 5 de 8 níveis. Mas aí a quantidade ficou mesmo. Agora se ele não tivesse adicionado, ele ia fazer mais algumas perguntas, mas você só dava um ok novamente e ele começaria a ser baixado também aqui neste computador. O arquivo das vozes. Beleza? E é isso galera. É esse tutorial aí pra vocês, né? Eu vi uma galera perguntando sobre isso em alguns grupos, né? E aí eu fiz esse tutorial aí. Espero que todos tenham entendido, né? Qualquer coisa, se ficou alguma dúvida, fale aí nos comentários, né? Aí abaixo. Deixa o seu comentário. E gostando do vídeo, né? Compartilhe. Não sendo inscrito no canal, se inscreva no canal, né? Dê o seu like, né? Pra fortalecer o trabalho e pra que o vídeo seja mais visualizado. Pelo YouTube, né? Que mais pessoas possam ser ajudadas. E é isso galera. Fui! Sem título, Blog Downloads. OBS vim. OBS.